Fala seus malucos, e aí? Enfim, eu só vim aqui antes de começar o vídeo Só pra agradecer a todo mundo que tem chegado aqui no canal E também todo mundo que tem dado uma moral aparecendo lá nas lives E se você quiser ver partes de live que eu trago pra cá ao vivo É só seguir pelo link que tá aparecendo na tela Ou no primeiro comentário fixado, show? Vai lá que tá acontecendo uma maratona E talvez, quem sabe, vocês gostem E tá acontecendo bastante meme, beleza? Foi É, vou dar new game normal Pra mostrar a cutscene inicial Já que eu coloquei, subtitles Nossa, olha esse jeito Meu Jesus Olha, eu não lembro da CGI do Playstation 1 Mas talvez essas CGI foram refeitas Ou eles só passaram pano em cima da CGI antiga Mas é bem possível que eles passaram pano por cima dessa CGI Até porque ela tá 60 frames Tá 60 frames E... Tá um pouquinho mais bonita Vanzinha tombada da... Military Polos Basicamente o que eu sei do jogo é esses dois É a personagem que a gente controla E esse cara que é o fugitivo Ah não, pera Eu lembro... O Resident Evil 1, a CGI inicial do jogo Era feita com atores reais Caralho Eu disse que tinha esquecido disso Mas do 1, né? Não sei do 0 Que o 0 eu nunca realmente liguei do Playstation 1 pra saber O outro eu sei A porta de segurança travou Não tem chance de voltar Ok, vamos ver Aqui mira Isso aqui atira B recarrega Y não faz nada por enquanto Gatilho nada Aqui Eu acho que esse é o padrão antigo, né? Não é o padrão novo Aqui troca o andar Não, aqui dá zoom Troca o andar e acerta Beleza Ah, os poltronos são cheios de sangue Por toda parte Tá, aqui tem uma bolsa aqui Tá, todas as cabines são cheias de sangue Tem que ter alguma coisa escondida aqui, velho No jogo não vai... Só assim Nada Tem que ter alguma coisa Tá, pode procurar Vambora Tá, a porta tá trancada A gente não pode entrar Ela tem outra corrida Que não seja essa Ah, o X é inventário Tá, não é analógico Acho que ela não corre Acho que essa é a velocidade padrão Ó Ele tá aí, ó Ouça, a mão under Nossa, esses caras vão tudo levantar Tenho certeza que todos esses caras vão levantar Levantou Olha só o que eu falei Tá Tá, aqui não funciona a estratégia do... Dos residente voo antigo Não carrega Caralho, caralho Levou 80 balas É, eles pareciam que estavam mortos, né Foi o que você imaginava Tá, aqui deve ter alguma coisa Tá clean Tá clean, Hered Eu acho que eu voltei Porque eu sei que todos... Ah, não, avancei Eu sei que todos os vagões de agora em diante vão ter gente Conductor Office Já vi ali na frente que tem um negócio de cartão Vamos ver aqui Quarto 201 Uh Safe House Inky... Nossa Eu nem deixei o Inky Ribbon chegar Ok Clássico Vou salvar aqui porque eu nunca acessava Uh Safe Ah Ela tem o rolê que dá pra mixar as ervas pra usar Então provavelmente só ela consegue fazer isso e o outro rapaz não Eu bem imagino que deve ser esse esquema Porque são dois bonecos aleatórios Tinha que ter um porquê de estar os dois Senão se eu só usaria... Uh Rapaz, tá todo jogado ali Você não vai ligar se pegar munição ou não, né Ah, esse cara foi atacado quando estava dormindo O seu corpo está coberto de slime É, tá cheio daqueles monstrinhos Não tem outro nome, velho Pior que eu já levei dano Ainda bem que eu já salvei Nunca se sabe, né, mano? Rebecca, over Enrico, hello Can you read me? Rebecca, over Rapaz, caramba O cara matou 23 pessoas Tipo, fica de olho que ele vai querer te matar E desexite Vambora Ai, meu pai, vambora Oh, filha da... Não é possível que você levar essa quantidade de balas Você ainda nem ia cair Me respeita Adoro com o Drizzy A gente vou te dar uma chave Ele fala assim, ó Você não vai usar mais ela Quer jogar fora? Obrigado É um espaço a mais no meu inventário 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 Por que não nos cooperar? Cooperar com você? É um espaço a mais no meu inventário É um espaço a mais no meu inventário É um espaço a mais no meu inventário Toma notinha aqui Você treina da Umbrella Beleza Show Então essa porta basicamente não abre É uma porta automática Que tem que ser ativada de outro ponto Então vamos subir aqui Uh, que gostoso, ó Tá tudo pegando fogo Eu não devia ter ido Tomei a vi... Tem um senhor ali Ah, não Eu já vi essa história São anos jogando Residente Nelvis, filha Não vai pra perto desse cara Esse cara não tá vivo Nossa, olha o som Nossa Nossa O corpo do cara Era literalmente um monte de ameba E que agora virou um... Que bagulho nojento Nossa É um zumbi Feito dessa merda aí Ué Eu fui correr e esse B B Nossa O rapaz é pico, hein Peraí que eu tenho um meme exatamente pra essa porra Desde quando ele pode fazer isso? Exato O cara só mandou, tá ligado? Ah, e tem esse brother Que eu não faço ideia de quem seria Aqui, eles viram também Quem está controlando o trem? Vá e chegue o primeiro carro Ah, o trem voltou a andar Da hora O trem literalmente voltou a andar Bom, eu não... Clique em, garoto Ou talvez você goste de ser mais feita Tudo bem Você só lembra Eu vou bater Se você for qualquer coisa Fica Ok Agora pegue essas com você Ó, o cara me deu até munição Aí, agora eu tô com os dois Nice Ai, manual de 2x player Switch Switch, switch, switch Bom, você não tá fudido, né, meu filho? O senhor não tá fudido Nossa, ela tá em danger Ok, dá pra subir Não é uma coisa muito recomendada Você subir em cima de um trem Em movimento Em chuva, né? Porque aparentemente tá chovendo Nossa Nossa, eles movem muito devagar Os cabos foram desconectados Reconectar cabo No meio da chuva mesmo Foda-se Pronto Ligou as portas de volta Da hora De novo Ô, sorte, hein, moça Quilo a merda Já tá em county ainda Pegar até essa herbinha Porque ela tá Tá meio triste Tá, tem aqui Train key Mais uma Que train key é essa? Ah, examine Conductor room Tá, é a chave do condutor Por favor que os Ah, os dogs estão mortos Tá, não tem mais uso pra ela Então descarta Lembra que eu desaguardava Todas as chaves Eu acho que eu vou deixar Essas ervas pra Pra Rebecca pegar Porque ele tá fine Uh Eu saí no bar? É, saí no bar Que da hora Tem alguma coisa em cima do trem Que foda Adorei, jogo Adorei Aparentemente é uma coisa grande Tá, tem aqui um negócio Um Um cortador de gelo Nossa, que nojento O pior Pior que esse negócio Tomou conta do Do É Do rolê inteiro Temos aqui Um first aid Como esse rapaz Não pode fazer Químicos, né Pera aí Eu preciso de dois Eu não tenho espaço Eu precisava ter Pegado tudo isso agora Eu precisava Dessa doze, velho Tem um ink ribbon Tá bom Eu acho que não vai ficar Marcado no mapa Igual os novos Se ficasse assim É muito bom Ah, fica só É Marcado Uns pontinhos De cor diferente Tem o item list Ah Ele mostra exatamente O que que tem Eu tenho certeza Que eu vou precisar Dessa doze Até porque o bagulho Tremeu A doze vai ser Muito mais eficaz Eu imagino Ih, deu ruim Ah, vai ser agora Que gostoso É um escorpião gigante Que legal Eu não tô vendo ele Meu Deus Tá, pera aí Pera aí Ainda bem que eu tenho Bastante munição E eu tô fine Esse cara é bruto mesmo Vem cá, vem Vem Vem, vem Toma Só uma bala Plau Vai, tô dando O dano vai ser aí Fih Matei 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 Descontorcendo Mano morreu Ok Aceito Aceito Dá pra cá Dá pra cá Dá pra cá Dá pra cá Tchau, tchau.